Aula de resolução de questões da SpaceX. Você tem o desejo de ser militar? Você quer passar na SpaceX? Você vê o lugar certo. Vem comigo que eu te ensino em mais uma aula da resolução de questões da SpaceX. Professor Jason Costa, vamos lá! Meus queridos, mais uma questão da SpaceX, prova 2019, questão 3. Considere a função quadrática definida por f de x igual a x ao quadrado, mais 3x mais c, com c pertencente às raízes, cujo gráfico no plano cartesiano é uma parábola, variando se os valores de c, os vértices das parábolas obtidos pertencem à reta da equação, à reta de equação. E aí, o que é que nós vamos fazer? Meus queridos, para resolver essa questão, ele falou nos vértices. Os vértices de uma parábola são o que? O x do vértice ou o y do vértice. Beleza? É um dos dois. Eu vou calcular o que? O x do vértice. x do vértice é o que? É menos b sobre duas vezes o valor de a. Olha só, o b é 3 positivo. Menos com mais dá menos, então fica o que? Menos 3. O valor de a é 1, 2 vezes 1 dá 2. Ou seja, a nossa resposta é menos 3 sobre 2. Olha só o item b, a nossa resposta aqui, o gabarito. Questão tranquila, aquela questão que se agradece aos céus por ela ser fácil desse jeito, tá certo? Fique atento ao nosso recado final. Nosso recado final, você já sabe, se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Beleza? Não nos segue no Instagram? Nos siga. Não curtiu ainda a nossa página no Facebook? Curta, tá certo? Na descrição do vídeo tem todos os links das nossas redes sociais. E é claro, tem o nosso e-mail para dúvidas e contatos. Obrigado e até a próxima aula. Valeu!